Deus, Tu conhece meu interior e também vê toda a minha dor. Tô ansioso, Deus, ó Deus, meu coração está acelerado e quase todo dia ele fica no foguete a dor, me socorre Deus, o Senhor disse que na minha vida ia cumprir, eu não consigo nem me levantar desse chão, meu Senhor, ó Deus, o Senhor disse que do outro lado eu teria te recebendo lá atrás, mas com essa dor eu não consigo nem me movimentar para cada lugar, me socorre, eu estou desacreditado, eu estou desesperado e nessa noite eu vim aqui pra gente conversar, hoje eu vim aqui, conversa com ele, fala, fala, pra dizer pra te ver, vem me ajudar, desse chão vem me tirar, eu estou desacreditado, nessa adoração pra ele você fala, eu estou desesperado, e aí meu filho, eu só sinto vontade de morrer, aleluia, eu sinto a presença dele aqui, e nessa noite eu vim aqui, ele fala, pra que meu filho? pra dizer toda a verdade, fala pra mim, fala, meu coração ele não tem mais fé não, eu não consigo nem ficar, ainda tem mais Senhor, eu te magoei até, e até te entrei, tristeci, mas fraco desse jeito, quebrado desse jeito, nessa noite eu, eu me rendo, e nessa noite eu vim aqui, pra dizer o que eu estou sentindo, a minha mente ela tá se dividindo, e nessa noite eu vim aqui, pra dizer o que eu estou sentindo, a minha mente ela tá se dividindo, o meu coração está a partir, mas nessa noite o pai, estende a tua mão, enquanto eu estiver em adoração, pois é te adorando que eu me sinto, só você que é feliz, adora nesse dia, levanta a tua mão lá em cima, glorifica o nome dele, exata o nome dele, porque ele tá presente na casa, tem uma resposta pra você, escutem isso, ó filho meu, porque teu coração está batendo forte assim, você ainda tá dizendo que não vai mais conseguir, lembra? Eu sou teu amigo filho, ó filho meu, de todas as frases, promessas, tu lembra da promessa que ele te fez? Você lembra da promessa que ele te fez? Todas elas é no meu tempo, não é no seu tempo que não se cumpri, pois eu sou teu amigo filho, ó filho meu, você lembra quando eu disse cara, tu lembra filho, eu vim fazer de ti uma grande nação, porventura eu não cumpri, ô filho meu, tu lembra quando eu disse pará, eu vou devagar pra você entender, por causa da sua fé, vou ver na tua, segura a bateria, porventura eu não cumpri, tem que adorar, você fala até doendo pai, em vez de reclamar tem que adorar meu filho, em vez de murmurar tem que adorar, é tratamento essa noite, pra minha mão se movimenta você tem que parar, parar de reclamar, para te reclamar, e tem que abri a boca e adorar, ele é calada na chanda e cala a prova na cor da raia, nessa zona, alguém abraça essa jovem aqui, alguém abraça ela, abraça ela por favor, foi para te provar, mas está doendo pai, nao, atreja, é a man, ai eu, eu sinto a graça dele aqui, é uma presença aqui, amanda na chanda cala a mara chanda, sinta essa graça que tá aqui nesse lugar, ai eu, eu ia Mas tem que adorar Parar de reclamar Só me agradecer Pra vitória aparecer Mas se tu se dispuser Em qualquer momento tu me adorar Um piscar de olhos esse vento vai passar Hoje eu vim aqui Pra dizer pra ti Vou encerrar agora Corre! Vem me ajudar Desse chão vem me tirar Porque eu estou desacreditado Eu estou desesperado Deus! Eu só sinto vontade de morrer Vem me socorrer E nessa noite eu vim aqui Pra dizer toda a verdade E aí meu filho vai falar o que? Vai! Meu coração ele não tem mais fé Eu não consigo nem Ficar de pé Eu te magoei até Eu até te entristeci Mas fraco desse jeito Nessa noite eu me quedo E nessa noite eu vim aqui Pra dizer o que eu estou sentindo A minha mente Ela tá se divertindo Deus Meu coração está partindo Vamos lá, João! Estende a tua mão Enquanto eu mexo Vem a delação Levanta a mão 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 E tu me adora E eu visita a sua casa Tu me adora E eu visita a sua família Tu me adora E eu visita a tua saúde Tu me adora E ninguém mais te humilha Enquanto tu adora Eu expulso os demores Enquanto tu adora Eu te desfaz Eu te desfaz Eu te desfaz Eu te desfaz Tu me adora Para lutar por ti Porque eu sou bem do céu Enquanto tu é Matar canaia Tu me adora E eu visita a tua saúde Enquanto tu adora Eu expulso os demores Enquanto tu adora Eu te desfaz Todo o laço Tu me adora E eu visita a tua família Para lutar por ti Porque eu sou bem do céu Tem que adorar Para de reclamar Tanto eu não sei É só abrir a boca E agradecer Pra vitória aparecer Mas se tu se dispuser E nessa noite a minha boca É só abrir a boca e adorar No piscar de ó Esse aí agora Vai passar Vamos lá Deus vai entrar na tua casa E tudo vai mudar Deus vai fazer a parte Que isto entra no seu lar Essa pele já não é assim Essa pele já não é assim Então é pra que eu Canta isso Vem, conta Vamos lá Deus vai entrar na tua casa Isso aqui é a profeta Canta que eu recebo Essa pele já não é assim E não precisa mais chorar Jesus enxugou a tua lágrima Agora Canta Comece a louvar Ele já mudou o fim da tua história E nesse nome a perder Duralhas e barreira Levanta a mão Eu sei que posso Levanta a mão E toma força Levanta E tem que posso E da vitória É meu irmão Ele quebra o arco Corta a lança E faz a tempestade acabar Quando entra na batalha A vitória acerta Ele é o Cristo poderoso Ele tem todo o poder E te dá força A grande ganhada do Senhor Eu sei que não Eu sei que não Eu sei que não